Olá meu povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, hoje o que eu tenho para fazer é isso aqui Tirar um pouco das folhas Desta minha pequena grande árvore Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, beleza? Ainda tem café aqui Ainda tem café no bumbum, pô, no quintal Tirar metade dessas folhas Ficar o meu facãozinho Meu canivete Beleza, meu povo? Então, segue nós aí Mais outra coisa lá, ó Mais uma ninhada ali Pra olhinha O quintal que dá filhote, hein? O quintal dá filhote demais Ela fica quietinha, como um jatão grandinho Meu ninho aí, a mãe ficando Na beira do mundo A mãe tem a vontade Tá lotado o pé Beleza, é isso aí Mais uma Que eu estou inventando e fazer Mais um modelo de vaso Isso aqui ficou parecendo uma churrasqueira É verdade Aproveitando, fazendo esse vídeo, vou mostrar pra vocês o resultado do meu vaso que eu fiz no vídeo anterior que vocês viram Esse aqui, ó Olha como que ficou ele Ficou show de bola Aí coloquei isso aqui, essa espada de são joias E foi demais E esses vasos que eu estou fazendo de telha Provavelmente eu vou colocar Essa minha árvore da felicidade Vou colocar E como que vai ficar Beleza, pessoal? Então segue Segue o Zelito aí Trabalhando nesse domingão maravilhoso E como que vai ficar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ripei bem as coisas do bicho. Estava para vocês como ficou. Só um pouquinho lá em cima. Agora ficou bom. Deixei só a maniva do bicho. Olha o tamanho. E o pé de café continua aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.